E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no DCS World a 10 c2 tanto aquela dando continuidade aos vídeos que eu estou refazendo do a 10 vamos usar o armamento aquelas famosas bombas chamadas bombas burras no caso vai ser a MK 82 o que é aquela bomba mais simples que tem no inventário aqui vamos lançar ela no profile é bem simples em e lembre-se bem que vocês têm de usar aquele manual do que encontra rapidinho na internet sobre os manuais simplificados do do DCS World né vamos usar essa coisa aqui mas nós não o lançamento bem simples vai ser dois alvos uma casinha e depois um um T90 só para não perder o hábito vamos ver se a gente consegue configurar numa maneira mais simples possível por isso acompanha aí beleza deixa eu ver se eu configuro rapidinho aqui para gente ganhar tempo ele tá no waypoint ali na frente o alvo só mostrar rapidinho vai ser esse alvo aqui e esse alvo aqui é bora lá vamos desligar o canhão e vamos em dms de dsms né é vamos aqui em profile vamos descer aqui para mk 82 vamos em viel e aqui em cima vamos colocar o hip sgl em quantidade vou lançar três eu acho que vai ser o suficiente colocar três e da ente em cima da função aqui ó e essa disse essa aqui é a distância entre as bombas vou diminuí-la para 10 e aí é aqui também eu vou lançar no modo cc ip então temos 3 10 cc ip e vamos salvar aqui e aqui que já tá selecionado mk 82 vamos dar um atc a pro e beleza você volta lá aqui ela tá configurada três bombas distância de 10 para cada bomba nosso alvo tá ali na frente no é e ponte só vamos ganhar um pouquinho de altura aqui como nós começamos do ar só colocar o e ponte ele para frente e deixa eu rever aqueles cara lá peraí e então vamos jogar é três bomba nessa casinha e na e vamos dar a volta e jogar três vamos no no t90 e vamos só subir um pouquinho e e e com esse botão aqui você seleciona aqui na no o rote o cc ip a lá mk 82 já está aqui a manhal e dá uma trimada aqui o lançamento sempre mais fácil que isso impossível o e aí e esse é o word a 10 c2 tanto é que ele fazendo lançamento de mk 82 e vamos descer com três o lance cc ip e bora lá o cc rp né vamos mudar aqui então o neve gás a beleza e vou tirar o retículo do do e aí ponte lá de cima do alvo e tá vendo a casinha e 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 Deu, filho 4% Ela vai pegar fogo Peraí É só virar pra esquerda aqui E subir Vamos fazer outra passagem Só pegar uma altitude Aqui de novo Com esse sensor no capacete A situação lá fora Fica mais fácil Peraí É só pegar uma altitude Olha lá, alvo destruído Ou pegando fogo Já já ele faz aquele boom Olha lá onde as bombas caíram Eu tô vendo duas marcas Significa que uma caiu em cima Eu acho Vamos subir Esse aqui não é um super jato Que acelera com pós-combustão Ele estilinga lá pra cima Esse aqui é o A10 Não foi feito pra andar rápido Vamos voltar Olha lá, destruiu Essas bombas nem sempre precisam cair na cabeça do cara Mas se possível Seria melhor 11 mil pés Agora vamos ter de localizar visualmente O T90 Isso aqui é uma simulação Então ele tá num ambiente fácil de visualizar ali O certo era colocar o TGP lá e E localizar ele a distância Travar e depois descer Mas isso aqui é só treinamento pra tentar testar o profile aqui Que eu mostrei pra vocês E a mira Bora lá Vamos descer de novo Tá vendo ele? Tá visível Bem aqui Pera, vamos dar uma pausinha Olha ele aqui Olha Por isso que eu coloquei nesse solo ali Se não der pra enxergar Tá danado Agora acerta Ih, deu sombra ali agora Foi só falar Quebou a língua Pera aí Vamos ver se a gente dá uma passada só E eu não vou descer lá embaixo pra levar chumbo Olha lá Caiu em cima Mas não acertou O filho da mãe Ou acertou Tô vendo três fumaça Tô vendo três fumaça Acertou não, filho Quer apostar? Aí, o que eu falei? Sortudo E pior que ele foi nem se mexeu, vi Nem se mexeu Pera aí As bombas acabou Pera aí Só ligar um piloto automático Pera aí Vamos selecionar elas aqui Aqui, ó Vamos pegar essa aqui também Vamos reconfigurar o Profile Aqui Vamos em Profile Profile Man Vamos descer aqui na MK Que já tá selecionada Enviar o Pro Vamos pegar o mesmo Configuração que foi salva no anterior Apesar de ela já estar salva de novo Só dar um save aqui Já tá selecionado Aí, ó Moleza, né? Agora é aquela pergunta Não, eu consegui acertar ele? Deu alto Tá lá atrás Tá selecionado Pior que eu vou jogar as três bombas Se não acertar O vídeo vai acabar aqui mesmo, pessoal Terá mais vídeo, pessoal Vai ter mais vídeo Da MK82 Preocupa, não Beleza A ponte tá ali na frente Vamos subir um pouquinho Ó o sol Final de tarde aqui no mapa de nevada Com essas sombras batendo no solo Eu achei que ia me ajudar ali Isso foi atrapalhar Descer a Sword A10C2 Tanto é aquilo É fazendo o lançamento de MK82 É a bombinha mais simples aqui do inventário Vamos descer Tá vendo ele? Tô vendo agora não Deixa eu dar uma esticada aqui Eu sei que ele tava no meio daquelas três bombas, né? Vamos descer mais um pouquinho Não tô vendo Não tô vendo Não tô vendo Não tô vendo Vai aqui mesmo Pegou não Ele tá quietinho lá Ah lá A sombra lá do terreno Tá ocultando ele Problema não, vi Vamos fazer outro vídeo Problema não Vamos fazer outro vídeo Esquece de dar o joinha não, pessoal Não esquece de assinar o canal E principalmente Não esqueça de Compartilhar o vídeo Valeu Foi Não esquece de assinar o vídeo